Pedido em ver, não trouxe, gente, um fornecedor de confiança. Tem o longo, tem o midi, tudo aqui pra você, hein? É um conjunto já de frio, meia estação. Nossa, tu não é uma ruga, mas não tem o tamanho plus? Tem! A pantalona, gente, é no moletinho, hein? O pessoal me pede, a inspiração tá aqui, ó. Tem de 45, curto, de 50, são forrados. Ali 18, qualquer lazinha. Ah, e a Matelacê? Essa aqui é 15. Pedido em ver, não trouxe, gente, um fornecedor de confiança, conjunto por 60 reais. Tem tamanhos? MG e GG, tem outras cores também, tem no azul, tem no caramelo, são várias cores. Aí esse vestido aqui, olha só, vou mostrar aqui, 50, né? Esse aqui é 50, e esse aqui é 55, esse do lado. Vou mostrar mais, hein? Esse listado aqui, gente, é 60, do lado dele também é 60? Também. Tem tamanhos os vestidos? MG. E esse último aqui, que é longo? 65. 65, que tem esse detalhezinho aqui, todo diferente aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. E, claro, tudo que eu mostrei tem outras estampas, outras cores, o liso também tem no xadrez, né? Se precisar, muito bom, tem no xadrez. Para enviar, quantas peças estão enviando? 10 peças. 10 peças. Vou mostrar a banca aberta, hein? É aqui na rua Vitor Hugo, gente. Quase esquina com a Avenida Valtier. Essa é a banca inteirinha do Alberto Solis. Vou deixar o contatinho para vocês que assistem com a gente. Aí no final do vídeo, cartãozinho, que eu vou mostrar agora para vocês a localização. Vocês estão vendo aqui nessa esquina aqui, ó? Aqui é a Avenida Valtier. Você vem andando, gente, pela rua Vitor Hugo. Vem de lá. Pode vir no VHT, no Valtier, Prêmio. Vem andando. Quando chegar na esquina, passou a esquina do Valtier, você já vai ver esse conjunto aqui de modelos belíssimos. Tanto no inverno, o conjunto de frio, quanto os vestidos da moda cristã. Contatinho, quem pediu, tá na tela, hein, gente? Olha aí, ó. Quem falou que o braço tá vazio, ó. Braço lotado, gente. É isso, o Rodrigues do Santos. E aqui que eu vou mostrar o plus size, que eu sei que você gosta, no poliamida, gente. Tem o 3x150, 3x105. A Bruna tá aqui de modelo. Já vou mostrar já já que ela tá atendendo aqui o pessoal aqui na banca. E eu vou mostrar. Tem o logo, tem o midi, tudo aqui pra você, hein? Bruna, esse modelo que você tá vestindo aqui, por exemplo, Bruna, ele tem um bolsinho do lado, né? Tem um bolso. Tô vendo. Que tamanho que veste? Ele veste do 48 ao 54. 48 ao 54, que a gente tá vendo aqui. Olha aí, ó. Bem bacana, hein? E aí tem outros modelos também que a gente tá vendo. É G1, G2, G3. E o longo também no poliamida, né? Isso, ele é poliamida, veste até o 56. Eu tô vendo estampas aqui, mas muita gente fala, ah, quando eu vou comprar não tem mais estampa que eu quero, porque acontece isso. Troca estampa toda semana, por exemplo. Então, se você quer uma estampa, viu? Já corre pedir. E outra, eles têm a banca aqui e tem também uma banca, que é uma loja praticamente, durante a madrugada somente, na rua Rio Bonito, 1775. Eu vou deixar o contatinho pra vocês e vou falar da entrega. Oito ainda? Nove peças. Nove, nove peças. Tá chegando o coleção nove. Ah, tá chegando novidade. Mangalongo, já tem uma aqui, né? Olha aí, ó. Mangalongo, vai ter nos mids também, tá? Muito bom, hein? Contatinho na tela, Mangalongo, vai ter no mid, no longo, novidade chegando, já salva o contato, plus size que você queria, faz entrega nas excursões, correio e transportadora, nove peças e deixa aquele coraçãozinho afetado aí pra mim, gente. Tô aqui com a Luana, modelo, olha só, gente, é um conjunto já de frio, meia estação, no Duna, bem bacana. Que tamanho que veste, Luana? Ele veste do tamanho do 48 até o tamanho 52. Até o 52, bolsinho e tudo, olha só. Tem outras cores também, e esse aí tá quanto, esse conjunto? Ele tá 60 reais, Fernando. 60 reais. Do lado, tô vendo aqui que é um conjuntinho de blusinha com... é um macaquinho, seria? Isso. Porque ele não é separado, é? Não, é um conjuntinho. É conjuntinho mesmo. E quanto esse aí? Ele tá 45 reais, qualquer um dos dois. 45. E todos eles, o tamanho é único, mas veste? Até o tamanho 52. Pra entregar, quantas peças são? A partir de oito peças. Rua Rio Bonito, 1775, na garagem, é a Jenny Mods. Vou mostrar o contato agora, hein? Contatinho na tela, tiro o print. Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui da Luana, hein, gente? Belíssimo, a Lu de Silano. Obrigado! Tchau! Muita gente pergunta, Fernando, você mostrou na ruga, mas não tem o tamanho plus? Tem, eu venho buscar pra vocês, gente. Está aqui, olha só. E tem a manguinha longa, gente. Olha isso, olha isso. É um tamanho único grande esse aqui? É isso. E a calça veste até o 54? É isso. Aí a blusinha é quanto? 20. 20, a calça é 25. 45, um conjunto desse? Você tá brincando. Tem outras cores? E tem bastante pra vender? É. Porque vai acabar, vai acabar. E essa aqui, quem quiser... Ah, eu moro num lugar que faz calor, esse aqui é quanto? 17. E o Ribana, quanto? 17. 17 o Ribana. Tô vendo aqui que você tem visco alacra, tô vendo aqui também, olha só, 25 no plus, muito bom. E o contatinho da Vita, pra entregar quantas peças são? 10. 10 peças, ela já entrega. Gente, fala que viu com o Fernando, que aqui é confiança, hein, gente? De madrugada somente, na rua Rio Bonito, 1775. Aqui, gente, tudo aqui pra você. Gostei demais desse, hein? Muito bom, e vai vender muito na sua loja, hein? Me pediram pantalona. Eu vim buscar na feira da madrugada do Bras São Paulo, a pantalona, gente, é no moletinho, hein? Pantalona no moletinho. Vocês estão vendo que esse modelo, esses dois da ponta aqui que vocês estão vendo, ele tem elástico atrás. É MG. 10,40, 42, 44, tranquilo. E esses daqui são mais despojados. Olha, você pode perceber que tem aqui o bolso, aquele tem um bolsinho ali também, né? Aquele tem bolso também? Também tem. Esse daqui, esse é o bolso embutido e esse é o bolso aqui por fora. Gente, 45 reais, é isso? Nesse tamanho, qualidade boa mesmo, gente. E a quantidade de cores que tem aqui, você está vendo alguns ali. Mas tem mais cores aqui pra você, inclusive as cores que são tendência, que você está vendo aí, do inverno. Se você gostou, tem duas bancas. Uma que eu estou aqui hoje, fica na esquina quase aqui da Rânima, da Praça Padre Bento, com a Rua Rio Bonito. Vou mostrar pra vocês. Olha a localização. Está vendo? A Praça, a Igreja, a Rua Rio Bonito virou. Tem uma banca ali que é um chaveiro bem ali, gente, ó. Tranquilo. E vou mostrar outra agora, hein? E aqui é a Rua Doutor Ornelas, em frente ao número 61, do outro lado da rua, você vai encontrar aqui, ó. Aqui também estão, olha só, outros modelos diferentes também e as cores belíssimas, gente. E esse produto aqui é um espetáculo. Então, se você gostou, está procurando para as suas clientes um produto com acabamento bem feito e para entregar, quantas peças são? Acima de 10 peças. 10 peças. Excursão, Correios também? Isso. Também. Vou deixar o contatinho agora na tela, hein, gente? Está aí, é hora de tirar o print, apertar o coraçãozinho que está aí, espalhar para todo mundo. Olha aí, gente, o pessoal me pede, a inspiração está aqui, ó. Tem de 45, curto, de 50, são forrados, estampas belíssimas, aquele tecido bem levinho, que é um duna estampado, mas que é aquele duna mais fininho, gente. E tem muito mais estampas aqui, não cabem todas. Para enviar, quantas peças são mesmo? Para envio, gente, são 5 peças. 5 peças. Eu vou mostrar a localização para vocês também, hein, gente? Essa daqui é a Roa Rodrigues dos Santos. Ali é Alexandrino. E essa aqui é o Porto Brás, está aqui. E tem umas meninas aqui, vocês são de onde, hein? Santa Cruz. Santa Cruz? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, olha aí, Santa Cruz, Rio de Janeiro com a gente. Obrigado, viu? Vocês vão aparecer no vídeo, nos stories. Eu vou estar com você. É verdade. Veja nos stories, vocês vão estar lá, hein? É verdade. Encontrou comigo, pode falar. Olha a banca ali, gente, ó. Estou mostrando para vocês ali a banca. Muito bom, hein? Quando vier para cá, fala que viu com o Fernando. Tintaia, confecções Tintaia. Infantil. Muita gente pediu, ó. Ali em cima, a lãzinha. Olha aquilo lá. Ali, 18. Qualquer lãzinha. Ah, e a matelacê? Essa aqui é 15. As blusinhas de matelacê. Já já vou falar o tamanho. Conjuntinhos. Esse aqui é 35, porque é no matelacê aqui. Aqui é crepe. 38 o conjunto. 38. E no bubble aqui, na bolha, 38. Além disso, tem outras estampas da blusinha, que é muito legal. Tem também a leg. Quanto que é a leg mesmo? 15. 15 a leg. E esses shortinhos aqui? Short saia. 17 o short saia, gente. Agora eu vou perguntar aqui, enquanto a gente mostra essa imagem aberta. Quantas peças para entregar na excursão? 200 reais. 200 reais. Ele fica na rua João Teodoro, em frente ao número... Em frente ao número 1.239. Está aqui o contato, o telefone. Pode falar com o Caleb, uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo. Então, se você está vendo esse vídeo, salva ou manda para aquela amiga que vende infantil, gente. Infantil de qualidade. É aqui na feirinha na madrugada, no Brás. É aqui na frente ao número 1.239. É aqui na frente ao número 1.239. Obrigado.